Salve rapaziada Genshizeira. E aí pessoal, tudo bom? Bom galera, é o seguinte, hoje eu vou trazer pra vocês aqui, o que eu descobri ontem, né, de madrugada, que é como você conseguir umas primogênios PRI aí, né. A Genshin, a Mihoyo, ela soltou os códigos aí, os Ruinicode, pra você pegar. Você pode conseguir pegar esses códigos aí e ativar eles, não entrando no website oficial do jogo. Você coloca lá mais login na sua conta, e vai em Ruinicode lá e coloca lá os códigos. Ou você pode entrar diretamente no jogo aqui, como eu vou fazer agora. Você vai vir aqui, perto do ESC. Você vai vir aqui em Configurações. Conta. Código de resgate. Vai digitar aqui, e vai colar os códigos que estão aí na descrição do vídeo, tá bom? É só isso aí, rapaziada. Sejam felizes aí, depois vocês checam o e-mail de vocês, dentro do jogo, e eles vão estar aqui. 50 primogênios, 30 mais 5. Olha! Consegui 50, 60, 70, 70. 50 para a bonjinha dentro de jogo. Os outros dois aqui conseguimos, né? Os outros dois, né?